Bom dia, bom dia a todos os presentes. Iniciamos mais uma frente parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização. Estamos ao vivo também pela TV Assembleia, então também saudamos a todos aqueles que nos acompanham pelas suas casas e pelos nossos canais digitais. Agradeço a presença de todas as associações que aqui estão presentes. Nós teremos uma reunião de cerca de uma hora, é o nosso tempo médio e também não pretendemos ultrapassar muito isso. Hoje temos alguns temas para tratar, alguns projetos de lei, que aliás, quero aqui trazer um retorno para os senhores, tem sido de grande utilidade o posicionamento das entidades. Isso nos dá muitos argumentos para representar aqui o que é discutido dentro da frente parlamentar. Isso nos dá argumentos fortes para que nós possamos mostrar e sensibilizar alguns colegas quando eles têm alguma proposição que não foi pensada ou não foi conversada junto com quem está na ponta. Então o trabalho dessa comissão, com a participação de vocês, tem sido muito, muito importante. Agradeço demais por isso, porque a iniciativa privada precisa ser representada também nos parlamentos, porque ou então os senhores ficam sabendo apenas dos nossos projetos quando eles já se tornam leis e aí o trabalho é muito mais difícil. É muito mais difícil mudar uma lei do que emendar um projeto de lei. Então muito obrigado pela participação de vocês. Garanto que isso está tendo resultados muito importantes para essa comissão. Nós hoje teremos o debate de alguns projetos de leis. Nós também convidamos aqui a doutora Rode, que ela vai, ela está chegando já, mas aí eu vou deixar ela mais para o meio ou para o final, porque nós também temos um projeto para apresentar para os senhores. Além disso, nós temos alguns outros projetos que nós precisamos ter a posição da frente parlamentar. E no final, alguns temas pontuais, algumas discussões que nós temos que fazer e que eu gostaria aqui de ouvir e perguntar também e solicitar a manifestação das entidades sobre alguns temas que nós, na minha opinião, nós precisamos começar a nos organizar, como por exemplo, o Bloco X que entra em vigência em janeiro. O tempo está passando, esse basicamente é o último mês, nós estamos entrando no último mês de legislativo. Então, ou seja, ali para o dia 16, 17, os trabalhos na Assembleia, em dezembro, os trabalhos na Assembleia se encerram e voltam, as sessões voltam apenas em fevereiro. Claro que os gabinetes estão abertos, na verdade muitos nem fecham, o meu não fecha, por exemplo, mas muitos continuam abertos. Mas a questão é que o Bloco X, por exemplo, entra em vigor logo no começo do ano. Então, nós temos que fazer esse debate. Se nós quisermos fazer esse debate, nós temos que nos antever, se nós quisermos entrar nesse debate e quisermos influenciar os caminhos, nós temos que nos adiantar a essa data, porque o cronograma aqui, apesar de parecer que faltam ainda dois meses, na verdade não, está jogando contra nós. Então, eu faço aqui já esse convite a todos para que possam, no final, para que nós possamos ter algumas reflexões e talvez chegarem a alguns encaminhamentos. Day, eu vou passar direto pelos projetos, então. Nós deixamos a doutora Rode para um pouquinho depois, pode ser? Então, tá. Nós hoje temos alguns projetos para serem discutidos, como sempre nós vamos discutir. Eu peço encarecidamente àqueles que tiverem algo a contribuir, não se acanhem, participem. A doutora Rode acabou de chegar, então vamos reinverter a pauta da reunião. Nós destinamos 15 minutinhos aqui só para explicar para vocês rapidamente um problema que acontece no nosso Estado e uma solução que nós estamos pensando em encaminhar. É um problema que afeta, em demasiado, os privados, as pessoas privadas, o setor privado e também, de alguma forma, também o nosso setor turístico e outros interessados em, de alguma forma, prover sustentabilidade econômica com sustentabilidade ambiental também. A doutora Rode Martins, além de uma grande amiga, é também uma pessoa que eu ouço em temas ambientais, é uma grande especialista e conselheira. Ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB e ela é membro também do Conselho de Administração do Observatório do Empreendedor. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, a senhora sempre atendendo aos chamados da sociedade e os pedidos de explicação e participação nos debates públicos importantes para Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação. Eu passo, então, a palavra para a doutora para ela explicar rapidamente para os senhores a situação que nós estamos enfrentando e a solução que nós estamos tentando oferecer também. Doutora, a palavra está com a senhora. Agora, eu tenho aqui na minha tela. A apresentação, se quiser. Eu acho que tem alguma apresentação, não? Não. Então, qual é a sua? Bom dia a todos. Está funcionando? Agora, bom dia a todos. Eu fico satisfeita de estar aqui para contribuir, para ajudar a esclarecer. Eu penso que esse projeto de lei que está em discussão, ele tem um aspecto muito importante que vem sendo discutido no mundo inteiro de como conservar os recursos naturais, que é indicar aquele comportamento desejado por meio de instrumentos econômicos. Por quê? Porque a degradação ambiental, ela se dá também por estímulo econômico. Então, nós precisamos, se queremos conservar os recursos naturais, nós precisamos dar estímulos econômicos para a conservação. E um desses estímulos é quando a gente dá ao particular que tem interesse na conservação o direito de fazer a exploração da sua propriedade, exploração essa, que se a área ficasse no domínio público, seria também feita pelo Estado. Então, a gente pega, por exemplo, o caso dos parques. Os parques são espaços protegidos, de proteção integral, mas admitem lazer, o uso turístico, a pesquisa, pequenas estruturas que não comprometem os atributos daquela unidade de conservação. O que o Estado faz? Ele faz os estudos, delimita a poligonal e diz o seguinte, um dia, quando eu tiver dinheiro, eu vou desapropriar você. E o que eu vou fazer na sua área? Bom, eu vou recuperar, eventualmente, algo que seja degradado, eu vou, em determinadas zonas, instalar equipamentos turísticos, talvez tenha uma pousada, uma estrutura hoteleira, um camping, um glamping, um restaurante, uma tirolesa, um mirante. Quando eu tiver dinheiro, eu faço tudo isso. E, para isso, ele precisa desapropriar o privado. O que acontece? Na maioria das vezes, principalmente em grandes extensões, o Estado brasileiro, e eu falo de todos os entes, a União, os Estados, os municípios, nem sempre tem os recursos necessários para essa indenização. E, por outro lado, o privado, uma vez que o poder público, por decreto ou por lei, define o intento de transformar a unidade de conservação, acaba ficando com a sua atividade econômica paralisada. Ou seja, ele só pode fazer aquilo que ele vinha fazendo à época da criação da unidade de conservação e não pode ampliar, não pode inovar, ou seja, há um congelamento. É sabido que as atividades econômicas, inclusive as atividades no meio rural, elas ganharam muita dinâmica. Então, por exemplo, nossos antepassados, na época dos meus avós, era frequente aqui na nossa região, a gente tem engenho de farinha, plantio da mandioca, engenho de farinha, cana-de-açúcar. Essas atividades não são mais viáveis. Muitas vezes o que é viável é uma pousada, o turismo rural, o turismo mesmo de conservação. Mas, quando o sujeito tem uma criação de uma unidade de conservação em que a época da sua criação, que se tinha engenho de farinha e plantio de mandioca, ele não vai poder mudar a atividade. Ele quer criar gado, ele quer fazer pousada. Não pode. Ele só pode fazer o que ele vinha fazendo. E o que ele vinha fazendo não tem nem mais mercado consumidor, porque ele fazia algo artesanal. Isso está superado. Hoje o pessoal não consegue nem mais produzir com engenho movido a boi. Então, o que acontece? Um esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade sem que haja prévia e justa indenização. É verdade que alguns proprietários têm uma relação muito grande com a terra, uma relação de amor, de carinho, têm um alto nível de consciência ambiental. E ele gostaria de, ele mesmo, continuar conservando os recursos e fazer uma exploração mínima para que essa propriedade não lhe seja um peso. E, por outro lado, oportunizar para que a sociedade possa conhecer a fauna que lá tem. Nós já temos em Santa Catarina grupos de avistadores de aves. Isso já como um elemento turístico. Há pessoas que querem tomar banho de cachoeira, fazerem terapias na natureza, caminhada, tirolesa, ficar em meio à natureza em determinados períodos. Ou seja, nós temos uma demanda, o público quer isso, quer conhecer. E, por conta da letargia do Estado brasileiro em oportunizar o acesso, nós não temos nem geração de renda, nós não temos proprietários satisfeitos, ninguém fica satisfeito. Nem o Estado, nem a sociedade e nem o particular. Então, o que se quer é fazer com que nós invertamos, em que todos possam sair satisfeitos. Então, nessa equação, o primeiro a sair satisfeito é o Estado, porque ele não vai mais ficar onerado em desapropriar, não vai ficar mais onerado em fazer o plano de manejo, porque quem faz é o proprietário, e não vai mais ficar onerado com a manutenção. Então, são três aspectos essenciais numa área de conservação. O outro aspecto é a sociedade, porque ela vai poder usufruir de forma mais rápida, porque, uma vez tendo o plano de manejo, ela vai poder acampar, avistar, fazer turismo de conservação, usufruir daquele espaço natural, que, por conta da letargia do Estado, ninguém consegue acessar. Quantos de nós conseguimos usufruir das cachoeiras, das grutas, de todo o patrimônio natural que nós temos? Não tem trilha, não tem regramento, não tem acesso. Esse turismo em Santa Catarina é extremamente empobrecido ainda, por conta da deficiência do Estado em proporcionar as condições. Então, a sociedade vai ficar também agradecida, porque ela vai ter uma vantagem. E o proprietário vai ter vantagem, por quê? Porque o Estado não vai dizer, saia você daqui, como consequência do fato de você ter preservado os seus antepassados, a consequência jurídica é, eu vou te desapropriar, ou seja, então você não pune aquele que conservou. E qual é a mensagem que se passa? Ok, eu vou deixar você na terra, você gosta da terra, você quer cuidar da terra, você quer contribuir com o meio ambiente? Então, você vai gastar o seu dinheiro e eu vou permitir que você faça um uso dessa propriedade de forma sustentável para que haja um equilíbrio dessa equação. É bem verdade que até hoje ninguém, não se sabe, não se conhece, que alguém ficou rico, milionário, por explorar uma RPPN. Não se sabe. Quem dera, nós tivéssemos isso, porque certamente nós teríamos muitas e muitas RPPNs. Mas quem sabe um dia nós, com a tecnologia, possamos chegar a esse patamar de alguém ficar milionário só com a exploração sustentável de RPPN. Não é o caso. Mas muitas pessoas estão interessadas com o simples fato de equilibrar, ou seja, de ter sustentabilidade, que os recursos advindos da exploração, eles sejam suficientes para manter a propriedade, manter aquele espaço protegido. Então, o que nós estamos fazendo é uma proposta em que os três interessados são contemplados com vantagens. Aquela pessoa que não tem interesse em conservar, que não tem interesse em tirar dinheiro do bolso para conservar, vai continuar na situação que estava, que é aguardando a desapropriação do ente público que criou a unidade de conservação. Mas aqueles que querem contribuir, eles vão ter antecipado esse desejo de ver a área conservada e viabilizada. É isso. Eu diria assim, esse projeto é um... Poucas vezes a gente tem um projeto que é só ganha-ganha. Esse é um projeto ganha-ganha. Ele não é um projeto que alguém perde. O poder público não vai... Poderíamos dizer, o poder público vai perder o poder de intervenção. Não é verdade. Porque a criação da unidade de conservação é feita pelo poder público. Ele aprova o plano de manejo. Para alterar o plano de manejo, é o poder público que faz a aprovação. Ou seja, não há uma perda de controle. E depois, o poder público, em áreas não indenizadas, ele não tem a posse. A Constituição Federal diz que a posse do poder público só ocorre mediante a justa e prévia indenização. O que existe antes da justa e prévia indenização é a expectativa. Uma expectativa de direito. De que um dia o ente que está criando a unidade de conservação, um dia será o dono. Mas ele não é dono. Então, ele não perdeu nada, porque ele nunca teve. Ele não teve a posse. E agora... E também, desse ponto de vista do controle, do poder, ele também adianta. Porque antes ele não tinha nenhum poder de gestão, a não ser o poder de congelamento. Agora ele vai ter o poder de gestão. Olha, acho que esse lugar aqui é intangível, porque tem... Suponhamos, aqui tem espécies endêmicas da flora. E esse lugar aqui não pode receber visitação intensiva, só de pesquisadores. O plano de manejo vai dizer que esse lugar, sim, vai poder receber visitação, banho de cachoeira, uma pequena pousada, uma trilha. E o estudo vai ser feito. E hoje o Estado brasileiro está de tal modo que ele não sabe nem dizer isso. Não sabe nem onde estão os lugares mais importantes que não pode ser feito nada. Isso para algumas unidades de conservação. Algumas já têm um plano de manejo. E é de detalhar também que o plano de manejo de uma RPPN é bastante detalhado. Como são áreas menores, a profundidade do estudo é maior. Então, ela consegue ter mais riqueza, mais unidade amostral do que um estudo de uma área extremamente grande, que as unidades amostrais vão ficar bastante espalhadas. Então, é um projeto de lei que, felizmente, é uma lógica de ganha-ganha. A gente não consegue enxergar perdas para nenhum dos entes impactados. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Nós vamos, inclusive, encaminhar depois o projeto de lei no grupo da Frente Parlamentar do Livre Comércio, para todos que nos acompanham aqui também poderem verificar e ler o projeto. Mas, de fato, duas coisas me chamam muito... três coisas me chamam muita atenção de um estudo. Eu tive a oportunidade de trabalhar brevemente também com o meio ambiente. E o Estado finge que conserva, na verdade. Nós não temos uma preservação efetiva que vem proveniente do Estado. Então, nós fingimos somente. E essa é uma forma de oferecer preservação com muito mais qualidade. Eu tive a oportunidade de visitar a Costa Rica. E lá eu tive a oportunidade de ir em muito... O que nós temos de ecoturismo lá deixa o Brasil muito aquém. Um país pequeno, mas com muito mais oferta de ecoturismo que o Brasil. Por conta muito da exploração privada e sustentável de áreas de preservação ambiental. Muitos parques privados, muitas reservas. Isso me chamou muito a atenção. Mas o que, de fato, realmente mais me incomoda nisso tudo, e eu acho que é o porquê nós temos que abordar esse tema, é como o Estado faz essa desapropriação, que acaba sendo, na verdade, um confisco de propriedade de terceiro. E nem indeniza. Não acontece nada daí. Nós temos o caso famoso daquele senhor que, quando foi criado a Serra do Rio do Tabuleiro, ele tinha 41 anos e foi indenizado agora aos 96 anos. Recebeu a indenização aos 96 anos. Como é que isso pode ser natural no país? Enfim, nós vamos enviar depois para todos o projeto de lei. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu não sei se alguém tem alguma questão. se alguém gostaria de perguntar algo. Mas, se alguém tiver uma questão, é só se manifestar no grupo. Ou então nós vamos seguindo com a nossa pauta. Hélio, por favor. Bom, bom dia a todos. Está ligado aqui? Obrigado. Bom dia a todos. Parabenizar a doutora Rod pela fantástica proposta. Ela realmente vai, em ela sendo viabilizada, sendo aprovada. E a gente, enquanto CDL, vai estar trabalhando para que isso ocorra. E eu também, hoje, represento o Fortur, que é o Fórum Intuíso da Grande Florianópolis. Nós vamos estar defendendo essa proposta. por entender o tamanho da importância disso. O tamanho da importância disso. Porque o próprio deputado já vem dizendo a preocupação do próprio Estado em não manter as suas unidades de conservação. Mas esse projeto, ele vai viabilizar com que os proprietários que estão na poligonal daquela unidade de conservação, eles possam promover não só a conservação das suas terras ali, mas também da própria unidade de conservação. Então, isso já vai ajudar bastante. Que, infelizmente, a gente não tem por parte dos governantes nossos políticas que instituam efetivamente as unidades de conservação em parques ou que possam conceder isso para que, a título de exemplo do deputado, aconteça na Costa Rica, lá com grande eficácia, lá com grande preservacionismo. E a minha, só, eu não sei se esse conteúdo já está detalhado, mas a minha pergunta é o seguinte, a partir do momento que um proprietário desse, que está numa unidade dessa, que está sujeito a uma futura desapropriação, ao ele investir no patrimônio dele, que é dele ainda, se isso o governo resolver desapropriar logo após o investimento, ele vai ter alguma garantia disso, se está previsto nesse conteúdo ou não chegou-se ainda a construir o conteúdo de detalhamento. Porque eu acho que era importante também a gente prever um protecionismo para que as pessoas que resolvam investir, elas não, logo em seguida, o seu investimento, não percam por outros interesses de desapropriação. Obrigado. Parabéns. A proposta desse projeto de lei é que, uma vez criada a RPPN, ela não é mais suscetível a desapropriação. Ou seja, porque senão não faz sentido. É exatamente o dilema que a gente tem das terras públicas. É o problema da terra de ninguém, extremamente sujeita à invasão. Porque quando as coisas... Vocês veem os dados. Hoje, boa parte, praticamente todas, as favelas que a gente tem, as ocupações clandestinas que a gente tem em Florianópolis, é sobre terras públicas. Por quê? Porque o privado não deixa que se apostem da sua propriedade, ele toma as medidas cabíveis. Esse é o problema das unidades de conservação em terras públicas. É a terra de ninguém e aí começa a invasão. O Parque do Tabuleiro, por exemplo, aquela faixa que é questionada, que eram terras públicas, terras do Estado, que foram passadas para o município. Então, você tem toda uma borda e aquela sensação de que agora ninguém mais vai poder fazer nada, então eu abandono. Então, não, é inverter a lógica. Aqui tem um proprietário, esse proprietário conserva, ele exerce a vigilância, ele vai acionar todo o sistema repressivo, eventual caça, invasão de terra, derrubada de mato, furto de palmito, que são muito comuns aqui na nossa região. Então, ele vai exercer essa vigilância sabendo que não vai... Ele pode investir, vai poder fazer investir em câmeras, em cercas, em armadilhas fotográficas, e isso não vai ser dinheiro jogado fora, porque ele vai ser, dali para diante, com certeza uma pessoa assegurada de que não vai ser desapropriada. E isso é muito importante. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Se quiser também nos acompanhar até o final, fique à vontade, mas eu sei que a senhora tem uma agenda extensa, e eu sei que vir aqui para nós foi um grande privilégio poder lhe ouvir. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Agradeço. Obrigado. Agradeço. Vamos agora para os projetos de lei, para que nós possamos discutir brevemente cada um dos projetos. A nossa intenção aqui é que vocês saibam o que está tramitando aqui na casa e não sejam surpreendidos quando dá sanção de um projeto desse. Então, é a oportunidade de as associações participarem da tramitação do projeto. Cada um deles terá um breve debate. Ao final, nós gostaríamos de ouvir a posição daqueles que quiserem se manifestar. E a intenção é que nós façamos aqui um posicionamento da frente e a nossa equipe vai fazer, depois, um parecer para ser anexado junto ao projeto, para que o autor possa ficar ciente da nossa manifestação e posicionamento e dos nossos argumentos também, os que serão trazidos aqui. Após a frente parlamentar e após confeccionar todos os pareceres, nós iremos também encaminhar no grupo, para que todos fiquem sabendo e conhecendo o teor de cada um dos pareceres, para terem certeza que o parecer que está lá, que foi confeccionado também, é o que nós deliberamos aqui. Então, vamos começar com o primeiro projeto de lei, o PL 196.6 de 2020. Esse projeto dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos comerciais fixarem o valor mínimo de compra como condição para o pagamento de despesas com cartão de crédito e débito no estado de Santa Catarina. Alguns detalhes do projeto. Ele é genérico, ele não especifica os estabelecimentos comerciais, então vale para todos os estabelecimentos e também vale para qualquer bens ou serviço, não especifica. O descumprimento também está sujeito a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, o que nos deixa bastante preocupados. É um projeto relativamente simples, eu estou com ele aqui, é um projeto com três artigos, sendo o terceiro só o Vacácio Leges, a entrada em vigor do projeto de lei, então são dois artigos deliberativos, bem simples, mas nós queríamos muito ouvir a posição da frente parlamentar sobre o projeto. Se alguém tiver alguma manifestação, nós, como sempre, pedimos para que sejam objetivos na pontuação, para que a gente possa permitir que todos também se manifestem, todos que tenham interesse. Se tiver alguma associação que queira se manifestar, eu peço que se manifeste agora. Temos aqui a CDL já, por favor, Hélio, pode começar as discussões. Se alguém quiser se inscrever, pode se inscrever, é só escrever no chat, que a gente vai chamar por ordem de manifestação aqui. Tirando o Hélio, que está presencialmente aqui do meu lado, então eu posso vê-lo. Bom, vamos lá. Eu não vou entrar nem no mérito do projeto, deputado. Isso aí é uma interferência direta do Estado na iniciativa privada, e nós somos completamente contrários a esse tipo de ação ou de proposta de projeto de lei que venha a coibir o livre mercado. Então, assim, não vou discutir o mérito, porque entendo que o projeto já cai em cima dessa situação que a gente realmente é rigorosamente contra. Obrigado. Muito obrigado. Temos a FCDL, mas antes eu vi aqui a Cates levantando a mão. Então, a Cates e depois a FCDL. Pode ser? Então, a palavra está com a Cates. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Obrigado pelo convite. Deputado, eu acho que esse TPL, daqui a um pouquinho, acaba... Se o comerciante não tem como fazer alguma parcela mínima, o que vai acontecer? Nós, eu vou falar em nome do submercado, daqui a um pouco... No final de semana, nós pudimos fazer isso em duas vezes ou três vezes na compra do cliente, né? Se entrar isso daqui a um pouquinho... Não, então não parcela nada. Deixa sem parcelamento. Eu acho que o cliente, daqui a um pouquinho, vai perder mais do que ele estaria ganhando, né? É o nosso ver, digamos assim, esse projeto, né? Entendi. É muito bom ponto. Por isso que é bom ouvir quem está na ponta, né? Muito obrigado pela manifestação. Temos a FCDL também, que tinha feito a inscrição. Palavra com a FCDL. Cristiane? Eu acho. A Cristiane Montano, da FCDL. Palavra está com você. Será que ela... Desculpa, desculpa. Bom dia a todas. Bom dia, deputado. A FCDL já se manifestou contra, formalmente, junto, inclusive, ao autor do projeto. Fizemos reunião com ele. Fizemos reunião, agora, conversando. Encaminhamos o ofício também para a relator agora na Comissão de Economia. Nós somos contrários, de qualquer forma. A gente acredita que isso, no fim, vai acabar sobrando para o consumidor. Tem a questão também da... Existe lei de isolação federal que permite o valor da venda diferenciada, ou seja, para cada tipo de... Se for usar cartão a crédito ou a débito, o comerciante tem direito a fazer essa diferenciação. A questão da venda mínima, o autor nos falou que ele não queria... Ele tem medo que aconteça a venda casada. Vai estabelecer a venda mínima. Então, para eu comprar uma bala, eu vou ter que comprar uma bala, um chocolate, um shampoo. Enfim, é isso. A gente colocou para ele que não é o padrão dos nossos associados fazer esse tipo. A gente pediu que ele repensasse. Então, somos totalmente contrários a esse projeto. Só deixar registrado isso também. Muito obrigado. Se for possível também, eu peço para que... Eu não sei se a FCL fez alguma manifestação formal, ou fez algum ofício, algo assim. Mas, se puderem nos encaminhar também, agradeço. Se puderem fazer isso também, para que a gente possa conhecer também a manifestação de vocês. Está certo? Pode deixar. Eu vejo que a CIF também... Pode deixar. Eu vejo que a CIF também é contrária ao projeto, também já se manifestou. Então, vamos colocar, pelo que eu entendi, pelos argumentos que eu ouvi. Eu não sei se tem mais alguém que levantou a mão ali, se escreveu? Não? Então, pelos argumentos que eu ouvi aqui, eu pressuponho que a maior parte... Seja contrária ao projeto. Então, nós vamos colocar em votação um parecer contrário ao projeto. Temos um parecer contrário ao projeto. Se alguma associação é favorável ao projeto, eu peço que se manifeste, porque daí nós fazemos a exclusão nesse parecer. Nós deixamos registrado que essa associação é favorável ao projeto. Se nenhuma se manifestar, então, fica aprovado por... Então, se alguém quiser se manifestar, a hora é agora. Se alguém for favorável ao projeto, se manifeste. Se não, fica como está aqui, a presunção é de rejeição do projeto. O projeto, então, sai com parecer contrário. O próximo projeto que nós temos aqui para deliberar é o projeto 86.1. Ele traz, ele dispõe sobre a disponibilização de lentes de aumento e lupas pelos estabelecimentos que especifica no âmbito de Santa Catarina. Basicamente, ele obriga hipermercados, supermercados, drogarias, farmácias, lojas e departamentos, lotéricas e agências bancárias a disponibilizar aos seus clientes gratuitamente lentes de aumento, lupas para utilização em suas dependências. As lentes de aumento devem ser instaladas nas extremidades das gôndolas e balcões, bem como proximidade dos caixas, em local fácil acesso e visualização. Dever de higienização periódica e o descumprimento implica em penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. É um projeto também com três artigos e a intenção dele é, bom, falamos tudo aqui, não há nenhum detalhe, nenhum pormenor. Na verdade, é só a colocação de lentes de aumento mesmo nas gôndolas e corredores de supermercado. Se nós tivermos alguma associação que queira se manifestar também, o momento é agora, gostaríamos de ouvi-los. Isso aqui implica IP mercados, supermercados, drogarias, farmácias, lojas, lotéricas e agências bancárias. Então, se alguma associação do setor quiser nos dar algum argumento para que nós possamos também construir um entendimento sobre o tema, eu agradeço. CDL, é isso? Por favor, CDL. Nós somos completamente contra esse projeto e, novamente, igual ao anterior, até sem entrar no mérito. Fere completamente a livre iniciativa de mercado. Pessoalmente, Hélio, entendo que a gente tenha muitos produtos com letras pequenas, mas eu acho que não cabe isso ser tratado na instância estadual. Eu acho que a instância federal deveria estar tratando uma melhor solução para que as pessoas pudessem ter um acesso melhor à leitura do rótulo dos produtos. Então, nós somos completamente contra esse projeto. Obrigado. Me parece a solução errada para um problema. Ao invés de buscar resolver problemas de rotulagem, você vai explodir o mercado, a economia de venda de lupas. Porque você pode resolver através de outras formas. Mas, enfim, minha opinião também, como deputado, não como coordenador aqui da frente. Mas, se alguma outra associação quiser se manifestar, a CIF se manifesta contrário. É muita meticulosidade, não há o mínimo de bom senso e aprovação de algo assim. Não sei se a Cátis quer se manifestar também, a associação de supermercado. Se não, eu coloco em votação parecer contrário, pela rejeição do projeto. Se alguma associação quiser ser favorável, eu peço que se manifeste. CISCOM também já se manifesta aqui contrário. Agradeço também a presença dos colegas. Eu sou contador também, então fico muito feliz quando encontro meus colegas por aqui. Se não há nenhuma manifestação, eu coloco em deliberação, então, parecer pela rejeição do projeto, como eu falei, se alguma associação for favorável, que se manifeste para que nós possamos retirar a associação desse parecer contrário. Em apreciação, aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo projeto, que é o projeto 130.3-2021. Oi, deputado, nós fomos da Cátis, a gente gostaria de se manifestar, nossa conexão caiu na hora da... Perfeito, estava sentindo falta da manifestação de vocês, era importante ouvi-los também. Agora está justificado e explicado. A palavra está com vocês, então. Bom, deputado, é o seguinte, nós até encaminhamos um documento, não sei se o senhor comentou talvez ali, em 6 de maio, foi encaminhado o pedido que esse projeto fosse rejeitado, porque nós já temos nas lojas os próprios leitores de código de bar, até para o cliente ter mais acesso, ter mais esclarecimento do produto, ter mais certeza, digamos assim, do preço, qualquer dúvida, e, por outro lado, tem custo essas dúvidas, por outro lado, tem problema de roubo disso, que é bastante difícil, não tem como deixar fixado, porque o cliente não vai querer também manter isso aí, num ponto e ele tem que correr lá nesse ponto, digamos assim, para ver, né? E depois vai ser outro, se nós amararmos junto com a própria epidemia aqui, todo mundo vai estar pondo a mão nesses aparelhos, digamos, nessas dúvidas, né? Então, de nossa vez, digamos, nós teríamos voto contrário à aprovação desse EPM, né? Obrigado. Muito obrigado. E eu peço também que, da mesma forma que eu pedi para a FCDL, se puderem mandar para o meu gabinete também essa manifestação de vocês, gostaria também de conhecer os argumentos, porque nos ajuda. É sempre bom ouvi-los, ouvir quem irá aplicar a lei, né? Então, eu agradeço. E nós já deliberamos também pela rejeição do projeto. Então, o parecer que será anexado ao projeto será também pedindo o arquivamento do projeto. Obrigado. Só fazendo um comentário, título de curiosidade, eu, pessoalmente, às vezes sofro um pouquinho para poder ler as letras minúsculas, mas hoje, assim, você procura nas lojas de aplicativos, tem aplicativos de lupa gratuitamente. Eu tenho um instalado no meu celular aqui para, quando eu precisar usar, eu utilizo. É gratuito e é fácil de manuseio. Só curiosidade. O mercado, a tecnologia e o capitalismo oferecem as soluções, as melhores soluções para todos os problemas. Impressionante. Bom, o projeto 130, então, esse é um projeto interessante, que acho que pode, interessante, digo, pode, interessante, não na minha opinião, mas pode despertar o interesse de algumas associações aqui. Imagino que a Brasel tenha também algo a comentar, possa nos ajudar a conversar um pouquinho sobre o tema e as outras associações também. Mas ele dispõe sobre o dever de estabelecimentos comerciais do ramo alimentício de informar a substituição do queijo, requeijão e de outros produtos lácteos por produtos análogos. Eu admito que conheço muito pouco do setor e da questão, então, se alguma das associações quiserem nos ajudar, todos os estabelecimentos como bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, sanduicherias, panificadoras, bufês, sorveterias, pubs, quiosques, food trucks e empórios estão obrigados. A obrigação de cartaz contém na expressão, este produto não é queijo. Penalidade de advertência de multa de R$ 1.500, multa de R$ 5.000 e suspensão de atividades aplicadas, respectivamente, conforme forem se dando reincidência. Eu realmente desconhecia até que isso era um problema, na verdade, e não sei nem se é, mas gostaria de ouvir, se tiver alguma associação que queira se manifestar, está aberto a palavra. Se houver alguma inscrição, por favor, só fazer o nosso chat aqui, não precisam ficar acanhados. Manu Vieira, nossa vereadora está presente, Manu Vieira está presente, acompanhando ali entre os trabalhos na Câmara, também tirando um tempinho para nos acompanhar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, vereadora. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, deputado. Eu estava saindo de uma reunião, mas acompanhando aqui online, e acabei de ver o projeto. Como eu sou nutricionista, tenho mestrado em nutrição também, me espanta que a gente esteja passando por cima da própria legislação que regulamenta a rotulagem de alimentos. E como isso não é um item obrigatório, e até está num momento de revisão, nesse momento, com a Anvisa em consulta pública, ainda sobre a rotulagem obrigatória, e as melhores formas de a gente informar o consumidor, que geralmente, o que a gente busca? Um processo de educação com o consumidor, onde a gente traga os alérgenos, né? Glúten, lactose, e tudo isso já é muito complicado para quem faz a produção, né? Quem trabalha com esse ramo da alimentação, onde a gente tem que dispor uma série de elementos gráficos na rotulagem, de uma maneira que a gente realmente atinge a finalidade, que é educar o consumidor, informá-lo, né? Afim de que a gente não precise colocar mais leis, onde a gente acabe até infantilizando o próprio consumidor. Porque uma vez que o rótulo, ele especifica que tem que ter a lista de ingredientes, onde a pessoa claramente pode se informar se o produto é ou não lácteo, né? E geralmente, ainda, a gente já tem os avisos de lactose, então, eu acredito que essa é uma legislação que ela está se sobrepondo a uma rotulagem que é nacional, né? Que está em consulta pública, que está passando pelo órgão da Anvisa, e isso é matéria técnica, não é competência de legislador a gente interferir em matéria técnica. Então, eu queria colocar aqui o meu posicionamento contrário, até porque a gente tem muito material no núcleo de pesquisa da URSS, que eu participo, e tem esse caráter, né? De estudar o que realmente está informando o consumidor, e como é que a gente pode chegar a atingir os fins de educação, e não obrigatoriedade que parece aí ter apenas finalidade arrecadatória. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Muito obrigado. Nós temos mais alguma manifestação? Se não, eu passo ao próximo projeto. Não temos mais nenhum inscrito. Acho que não. Eu não tenho nenhum... Não temos mais nenhum inscrito. Eu fico aqui... Eu realmente não... Agradeço muito a manifestação da vereadora Manu Vieira. Então, eu vou colocar pela manifestação aqui que nós tivemos, a única, eu coloco um parecer contrário, pela rejeição, que parece também, não tive nenhuma manifestação favorável, então, eu presumo que eu possa colocar em votação um parecer contrário pela rejeição. Se alguém for favorável, não tem problema também. Não há nenhum problema. Eu peço que se manifeste. Fique muita vontade para se manifestar também. Se não, caso contrário, nós colocaremos o parecer pela rejeição e assim será anexado ao projeto. O Jaime da CIF se manifestou. A posição da Manu foi resposta. Não existe mais explicações. A Cátis concorda com o que? Com o projeto ou com o parecer pela rejeição? Só para eu poder entender aqui. Com a rejeição. Ah, perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Então, é aparecer pela rejeição, colocamos em votação, caso alguém seja favorável, se manifeste, ou então daremos como parecer aprovado. Aparecer, então, pela rejeição. Temos mais dois projetinhos, apenas. 149.0 2021, que dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação dos shopping centers. É um projeto de três parágrafos também. Ele dispõe sobre mesas e cadeiras para cumprimento ao disposto dessa lei e deverão ser identificados por avisos ou por alguma característica que os diferenciam a ser destinados ao público em geral. Somente ficam desobrigados do cumprimento da presente lei total ou parcialmente aqueles estabelecimentos que apresentam laudo técnico firmado por profissional habilitado, comprovando a impossibilidade de adaptar-se para o fim previsto nesta lei. Nós temos alguma associação que queira se manifestar? Como eu falei, o projeto é bem simples. É isso. Não tem nada além disso. Se tivermos alguma associação que queira manifestar a sua opinião, está aberta a palavra. Temos a CDL querendo se manifestar aqui. Então, a palavra está com você. Hélio. Bom, novamente, entendemos pela rejeição total desse projeto aqui, até pelos argumentos que também apresentamos anteriormente, a interferência do Estado, na livre iniciativa privada. Então, sem mais. Se tiver alguma outra associação que queira se manifestar, eu peço posicionamento. Caso contrário, eu colocaria o parecer para a rejeição do projeto, conforme a única manifestação que tivemos. Se alguém for favorável, por favor, se manifeste também, que não há problema nenhum não. Então, coloco em deliberação o parecer pela rejeição do projeto. Nenhuma manifestação. Então, aprovamos o parecer pela rejeição. Este último projeto que eu trago agora, deixei até por último, porque ele é um projeto, de fato, mais polêmico. E entendo que ele desperta alguns sentimentos também, baseado na intenção dele. Mas eu sempre tento fazer um julgamento e uma análise dos projetos conforme os resultados deles, e não conforme as intenções do proponente, que geralmente são muito boas. Dificilmente nós vemos aqui dentro da Assembleia Legislativa algum projeto de lei que é baseado em uma má intenção, onde um autor propõe deliberadamente algo de forma má intencionada. É muito raro. Então, sendo assim, nós temos que julgar os projetos pelos seus resultados. E esse projeto, eu realmente gostaria muito da opinião de quem será afetado por ele, para que a gente possa analisar isso, os resultados, a sua aplicabilidade. que é o projeto 82.2 de 2021, que ele obriga o atendimento no pavimento térreo de prédios públicos ou privados, de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, me desculpem, dificuldade ou restrição de locomoção ou locomoção, quando inexistentes equipamentos internos para acesso a pavimentos superiores. Eu faço análise aqui, muito fria, do projeto, quanto legislador, não como agora, como coordenador aqui da frente, mas esse tipo de projeto, claro, ele desperta muito o nosso sentimento de compaixão com o próximo, mas, como eu falei, nós temos que ter, também, analisar ele, se é bom ou ruim, eu não sei, eu gostaria de ouvi-los conforme os seus resultados. Eu tenho, claro, total sensibilidade com o setor, até porque meu pai, além de ter a locomoção muito dificultada, ele tem poliomielite, também é idoso, então se classificaria em dois dos critérios, entretanto, nós temos que analisar, como eu falei, novamente, ressalto e reforço, sempre pelos resultados dele. Então, eu quero saber das associações que terão que aplicar o projeto de lei, qual a opinião dos senhores. O atendimento deverá ser disponibilizado de modo a permitir o livre acesso à informação ou prestação dos serviços a serem requeridos. deverá ser providenciado todos os equipamentos e materiais necessários para o atendimento no mesmo modelo, daquele existente em outro pavimento em que não seja disponibilizado o acesso. No mesmo ambiente do pavimento térreo, deverá ser disponibilizado local adequado para o atendimento, guardem-se, ao menos, com água potável e sanitário para ambos os gêneros, para a utilização da população a ser atendida. Esse é um projeto que se vocês realmente puderem nos ajudar a construir um entendimento sobre ele, eu agradeço muito. Então, se alguma associação quiser se manifestar, o projeto é um pouco mais extenso, mas não tanto, tem sete artigos, sendo seis artigos que são realmente mandatários, que eles impõem algo e o sétimo é apenas o nosso vacácio legis aqui. Então, se alguma associação quisesse se manifestar, a hora é agora. Eu ressalto que é importante que os senhores se manifestem, porque esse projeto tem muita chance de ser aprovado. Esse tipo de projetos geralmente são aprovados nas casas legislativas, por isso que é importante que os senhores se manifestem, porque senão, após isso, ele será aprovado, será sancionado, dificilmente, quando os projetos de leis são embrulhados em papéis bonitos, geralmente eles são aprovados nos parlamentos. Então, é importante que os senhores se manifestem agora. Nós temos situações muito graves acontecendo em Santa Catarina, como, por exemplo, o Biguassu, aqui perto, que está com uma situação muito complicada em relação a isso, porque existe uma lei e, existindo uma lei, existe também sempre um promotor e um judiciário disposto a fazer cumprir a lei. Então, é importante que os senhores se manifestem antes que isso se torne lei. E aí, se é possível ou não, a aplicação, se é bom ou não, eu gostaria de ouvi-los agora. temos a CDL querendo se manifestar a palavra e está contigo, Hélio. Deputado Prezados, eu entendo que, sobre essa matéria, já existe ampla legislação, até porque as cobranças, os acessos aos estabelecimentos comerciais são sempre feitos, essa fiscalização existe, é rotineira. Nós também temos aqui, criado, a nível de Estado, se eu não me engano, um grupo de trabalho sobre acessibilidade e ele, esse grupo, dentre outras coisas, versa sobre isso. Agora, nesse projeto, eu vou fazer uma observação, porque ele obriga o atendimento da pessoa no térreo caso não haja acessibilidade. Mas o térreo, às vezes, o próprio térreo não há acessibilidade, porque, às vezes, o imóvel, ele tem uma escadaria para chegar até o pavimento térreo. Então, assim, eu coloco essa preocupação aqui, porque é um projeto que, da forma que está colocado, pode induzir umas limitações que o tornam inaplicável. mas eu, assim, entendo que nós já temos uma vasta gama de leis que protegem as pessoas que têm essa dificuldade de acesso para que eles possam garantir o acesso. Temos alguns problemas. Os imóveis históricos também é um problema grande, porque eles têm uma limitação de se fazer alteração do seu imóvel, para poder fazer algumas adequações e tudo, mas, se eu não estou enganado, existe uma legislação muito ampla que já trata desse assunto e garante o acesso. O que precisa é fazer com que a lei seja cumprida. as leis que existem sejam cumpridas. Então, não pela defasagem de fiscalização, cria outra lei para poder fazer com que reforce uma lei anterior. Isso não tem sentido nesse aspecto. Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Agradeço. Eu vejo a vereadora Manu com a mão levantada e após a Cates aqui. Vereadora, palavra. Obrigada, deputado. Estava desativando aqui o microfone. Estou aqui me manifestando como legisladora, porque, como o senhor falou, é um projeto que está muito bem embrulhado. E, recentemente, nesse ano, eu pude votar um projeto também de banheiro público com acesso para os tomizados. E fui praticamente o único voto contrário. Falo isso para os senhores porque é um projeto recheado de boas intenções, mas cuja aplicabilidade, bem provavelmente, vai servir muito mais para atrapalhar a vida das pessoas do que o contrário. Esse banheiro que nós aprovamos, eu duvido que ele seja construído, até porque hoje a cidade já carece de próprio acesso ao banheiro público em seu formato normal, para atendimento normal do cidadão. Agora, a gente fica criando cada vez mais roupagens para que a gente faça projetos muito bem intencionados. Recentemente, eu caminhei pela obra da Lagoa da Conceição. Eu acredito que algum dos, quem mora aqui pode ter se sensibilizado já com a situação da Avenida das Rendeiras, que é uma obra municipal, mas que a acessibilidade na via de pedestres e ciclistas, ela está muito comprometida e mesmo sendo uma obra nova, a gente já observa diversas, diversas dificuldades de seguir a própria norma, isso pelos órgãos executivos, né, de acessibilidade. Então, a gente já viu ali que tem vários erros para corrigir, a gente até entende que a obra não vai se completar, já sofreu um aditivo e não vai ser entregue no formato que deveria ser entregue para a população e no tempo que deveria ser entregue, que era fevereiro de 2022. Então, eu aviso isso porque dificilmente os fiscais vão conseguir fazer esse entendimento, o empreendedor já tem uma norma técnica a ser seguida, a gente está aqui passando por cima de conselhos técnicos, inclusive, né, que tem uma normativa muito boa para falar de acessibilidade em construção e também falo, eu sempre gosto de trazer o exemplo de casa, né, meu pai era cadeirante, foi cadeirante 25 anos e entendo que muitos dos serviços que oferecem acessibilidade tem o elevador, tem rampa, né, então esse problema ele é sanado pelas normas técnicas, a gente está, na verdade, criando um novo problema com esse tipo de legislação ruim e, por último, também fui coordenadora de hospital por um bom tempo, eu imagino, imaginem, façam um exercício que o público principal são idosos, pessoas com dificuldade de acessibilidade, né, num momento muito vulnerável e aí a gente tem, geralmente nos teres de um hospital, é o pronto-socorro só, o primeiro atendimento e todos os outros serviços, né, em clínicas médicas, em grandes centros médicos, a gente vai ter acessibilidade para acessar outros lugares, então fica muito difícil mesmo ter o entendimento do que que essa legislação está querendo resolver que ainda não esteja resolvido, não por falta de lei, mas por dificuldade de execução. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora, muito obrigado. Temos aqui a Cates na sequência, tinha se inscrito, então a palavra eu passo para a Cates agora. Bem, bom dia a todos, nós tivemos problema aí de interrupção do áudio, desculpa se nós formos repetitivos, mas eu, ouvindo a fala tanto do Hélio quanto da vereadora, nós concordamos, a legislação, ela já existe para ser atendida, todos os projetos para, com acessibilidade, inclusive, tem que passar pelos bombeiros, e nós entendemos que a exigência legal já existe, não haveria necessidade de adicionar qualquer outra, embora que seja louvável toda a legislação que tem a possibilidade de trazer o maior conforto àqueles que precisam, mas é necessário que a gente veja o que já existe para que a gente não crie outras normas que tornem enviado aquilo que hoje já está ali disponibilizado para ser atendido. Seria a nossa manifestação. Muito obrigado, muito obrigado. e o Jaime aqui também se manifesta no chat, aliás, agradeço, Jaime, pelas suas manifestações e é isso mesmo, aqui nós temos que ser um espaço de debate sem nenhum receio, temos que mostrar as nossas opiniões mesmo, o Jaime tem um posicionamento que é favorável ao projeto, penso que não havendo elevadores e todas as condições necessárias para a melhor mobilidade para as pessoas idosas, há de se exigir sim, todas as melhores condições de atendimento não da terra, por isso o projeto deve ser elaborado. Muito obrigado, Jaime. Eu também gostaria de manifestar a minha opinião como legislador, agora como deputado, como alguém que irá votar o projeto, eu tendo a ser contrário ao projeto. Eu sempre penso que se nós fizéssemos as mesmas exigências que nós fazemos aqui no Brasil em capitais europeias, por exemplo, nós teríamos que fechar 80% das capitais europeias, porque elas não atendem às exigências que nós fazemos aqui no Brasil. Muitas vezes nós queremos solucionar os problemas por via de lei, soluções que deveriam ser oferecidas pelas próprias pessoas e pela educação e pelo bom senso. E isso às vezes gera consequências muito negativas, como por exemplo exigências algumas vezes que não cabem e que são até absurdas, como por exemplo, recentemente conversava com um amigo que ele está sendo obrigado a fazer toda a acessibilidade na empresa dele, inclusive nos andares superiores, só que ele é dono para cadeirantes, só que ele é dono de uma academia de dança. Então, ele não oferece, é muito difícil imaginar, ele nunca entrou alguém interessado em nenhum cadeirante interessado em fazer aula de dança, bom, por motivos talvez óbvios, mas nunca entrou e ele vai ter toda a acessibilidade, inclusive elevadores para o segundo andar, tudo e, bom, ele não atende esse tipo de público. Eu sou empreendedor, eu sou um pequeno empreendedor e percebi que no meu setor não havia ninguém oferecendo um produto para cadeirantes, então eu fui o primeiro a oferecer o produto que eu ofereço para cadeirantes, foi o primeiro a oferecer a minha empresa ela se adaptou porque eu queria explorar esse nicho e foi muito bem recebido, todos que eram interessados foram, sabiam, logo eu estava com um nicho a mais atendendo um segmento de mercado, o mercado se adapta, se há uma demanda o mercado irá oferecer, então eu tenho um pouco medo desse tipo de legislação por conta de onde pode se levar essas exigências e as consequências algumas vezes que são incabíveis, enfim, mas essa é a minha opinião, nesse projeto eu vejo que não há um consenso, então o que eu farei pelas manifestações que eu ouvi, eu vou colocar um parecer contrário para a deliberação, mas eu sei que algumas associações podem sentir melhor retirando o seu voto, então eu peço para que aquelas que são favoráveis ao projeto, não há nenhum problema com isso, por favor, aqui não precisa ser um local apenas de unanimidade, não, não há problema nenhum com isso, eu peço que aquelas associações que são favoráveis ao projeto, ao projeto de lei se manifestem para que a gente possa fazer essa ressalva no parecer, pode ser? Hélio, quer se manifestar? Eu gostaria de dar uma sugestão, ótimo, eu gostaria que a frente parlamentar em vez de votar já este momento isso aí, pudesse fazer um despacho para o deputado que é o autor, para que ele possa nos indicar onde na legislação atual essa proposta dele não atende, para que a gente possa ter uma visão mais, uma visão mais, mais precisa dessa deficiência da legislação, então que ele possa fazer essa apresentação ou fazer uma, um despacho para essa frente parlamentar para que a gente possa oportunamente fazer uma nova avaliação, obrigado. vou colocar em deliberação a sugestão do Hélio, se todos forem de acordo, ninguém se manifestar, eu vou colocar então essa deliberação em pauta, se todos concordarem, a não ser que queiram, se alguém for contrário a essa sugestão feita pela CDL, eu peço que se manifeste, caso contrário, nós aprovamos então a sugestão da CDL, se alguém quiser votar hoje e se for contrário a essa sugestão da CDL, eu peço que se manifeste, caso contrário, nós faremos essa sugestão do Hélio aqui, nenhuma manifestação, então vamos acatar aqui a sugestão feita pela CDL, muito obrigado pela sugestão Hélio. E por último agora, os projetos foram encerrados, eram esses os projetos que nós tínhamos para hoje, só queria trazer alguns resultados de 2021, para que vocês possam tomar consciência também, nós nessas três reuniões que realizamos em 2021, nós discutimos sobre a reforma da Previdência, inclusive, conseguimos dar grande força à sua aprovação, tivemos aqui também a presença do presidente do Iprev, que pôde mostrar o tamanho do problema para todas as associações e acredito que nós tivemos uma participação interessante também nesse debate, dando mais certeza para alguns colegas que tinham dúvidas sobre como votar lá em plenário a reforma da Previdência, então, essa frente parlamentar ajudou a discutir um dos maiores problemas de Santa Catarina, um dos maiores desafios, na verdade, de Santa Catarina, nós também tivemos aqui um debate sobre o Código da Vigilância Sanitária, tivemos o debate sobre o Bloco X aqui também, que, aliás, eu faço esse convite a todos para que, na sequência, no grupo de WhatsApp, nós possamos discutir sobre as sugestões que talvez vocês possam trazer de como debater esse tema, eu tenho algumas sugestões, vou fazer também lá no grupo, mas é um tema que nós precisamos colocar de novo em pauta, porque, ou então, nós iremos acordar, nós iremos dormir em 2021, iremos acordar em 2022 com essa exigência a mais, com esse problema a mais e aí já vai estar em vigor. Nós também discutimos aqui sobre as emissões de Alvaraz, também trouxemos o Corpo de Bombeiros para conversar aqui, tivemos um diagnóstico fiscal do Estado que foi apresentado também para os senhores, para que os senhores conheçam a realidade fiscal do Estado, nós também vamos encaminhar ainda esse ano mais um diagnóstico, mas vamos encaminhar pelo grupo para que vocês possam acompanhar, tivemos uma discussão sobre o ITCMD, aquela tentativa de aumento do ITCMD, aumento da base de cálculo do ITCMD, tivemos esse debate e na mesma semana conseguimos também reverter essa decisão do governo estadual, foi muito bacana porque tivemos a participação de várias entidades ao que iria aumentar sobremaneira a tributação em Santa Catarina, tivemos aqui apresentado um projeto de crédito tributário que foi, aliás, agora já é lei, nós aprovamos o projeto de lei aqui e tivemos 12 projetos de leis analisados e com pareceres protocolados, então tivemos um bom debate aqui, o Darlay, ele se manifesta, ele se manifesta, vou ler a manifestação para vocês, deputado, o Bloco X e o Sescom vão atuar em conjunto, já tem indicação de um contador para discutir o tema, ótimo, ótimo Darlay, inclusive uma das minhas sugestões sobre o Bloco X era nós fazermos aqui uma reunião ampliada, convidar o secretário da Fazenda, ele se disponibilizou já a conversar, mas é muito importante que nós estejamos aqui também com uma posição muito sólida e construída por parte das associações, então até sugiro uma conversa prévia entre as associações, talvez o Sescom e algumas entidades possam liderar essa conversa para que todas as associações possam assumir junto uma posição, porque nós precisamos realmente ter representatividade e força agora para esse debate. O Jaime, ele vai se retirar, Jaime, muito obrigado pela sua participação, agradeço também a participação sempre da CIF aqui. De qualquer forma nós estamos chegando ao final, nós vamos continuar os encaminhamentos sobre o Bloco X também no nosso grupo privado para que a gente possa organizar a nossa movimentação. Está aparecendo para vocês também nas suas casas um QR Code que direciona todos para o boletim do empreendedor. esse QR Code ele é direcionado para todos os projetos que afetam a iniciativa privada em Santa Catarina. Até os que não foram discutidos, muitos não foram discutidos aqui, aqui nós selecionamos alguns, mas todos estão lá também. Então, se quiserem, se quiser acessar, basta apontar o celular para esse QR Code que você vai ter acesso direto a um boletim com todos os projetos. E por último, nós temos um convite também para fazer para todos os senhores, nós iremos debater reforma tributária no dia 16, na terça-feira próxima, às 20 horas, com o Bernardo Api. Bernardo Api é um dos proponentes, é um proponente de uma das reformas tributárias, a PEC, ele estava muito envolvido com a PEC que estava no Senado, então, os senhores estão convidados a participar. As inscrições são pelo site, todas as entidades vão poder se manifestar, que estiverem presentes, vão poder se manifestar. O Clube do Empreendedor é uma iniciativa que acontece a cada 45 dias, coordenada por mim e pela minha equipe, e nessa nós vamos discutir reforma tributária, um tema que deveria ser a prioridade número zero no Brasil, e infelizmente nós sempre vamos deixando para trás. Eu sei que algumas entidades têm até propostas diferentes da proposta do API, mas de qualquer forma nós temos aqui uma pessoa que estará remotamente discutindo com a gente, então, não é presencial, não se preocupem, cada um pode participar da sua casa, mas é muito importante que os senhores estejam presentes nesse debate, porque, como eu falei, é talvez a prioridade número zero. Nós temos 164 países no mundo que usam o imposto sobre valor agregado em produto, o Brasil não usa. Das democracias que são relevantes no mundo, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, são 1.500 horas perdidas apenas para calcular e pagar impostos, isso sem contar o peso da nossa carga tributária, nós precisamos discutir esse tema. Então, façam as suas inscrições, os associados também podem participar das entidades de vocês, então, estão todos convidados a participar desse debate com o API na próxima terça-feira às 20 horas. Nós vamos encaminhar o convite também pelo WhatsApp, mas de qualquer forma eu já queria fazer esse convite para os senhores. Muito obrigado pela participação de todos, mais uma vez, agradeço a presença de cada uma das entidades, os senhores podem ter certeza que nós estamos conseguindo fazer, obter grandes êxitos aqui dentro, obter resultados muito expressivos, os pareceres, eles acabam nos ajudando bastante na discussão do projeto, muitos deputados já voltaram atrás em proposições, outros tiveram mais certezas, certeza que podiam seguir adiante por conta da posição também aqui da Frente Parlamentar, então a presença de vocês e o conhecimento de vocês é sempre muito importante. Muito obrigado pela presença de cada um e o tempo também de cada um e até a próxima. Espero encontrá-los na terça-feira próxima, se não em uma Frente Parlamentar no ano que vem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Até breve. Obrigado, parabéns. Zé.